Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha e Procurando Ideias, hoje eu trouxe aqui para vocês esse lindo porta-papel higiênico, muito rápido, fácil e simples de fazer, é mais um projeto para vocês aí estar vendendo para o dia das mães, fazerem para vocês mesmos, presentear, que é lindo, muito rápido, fácil simples de fazer, fiz esse aqui, fiz mais esse aqui para diferenciar aqui o início, para vocês verem que pode fazer com vários materiais aqui no início, espero muito que vocês gostem porque é um projeto rápido, dá para fazer mais de um por dia e não deixem de estar aí me ajudando, compartilhando o vídeo com seus amigos, se inscrevendo no canal gente, porque tem gente que assiste meus vídeos e não se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos, muito obrigada e vamos lá ao vídeo para este projeto estaria usando esse fio aqui, é o fio número 6, mas vocês podem usar o fio que vocês preferirem, para esse projeto eu prefiro sempre usar um fiozinho grosso, pode ser o 4 que eu acho que fica legal, um similar ao 4, né, o 6, assim, eu acho que esse projeto ele ficando mais durinho, fica mais bonito, mas vocês fiquem à vontade para usarem o fio que tiverem. E vou usar aqui também uma agulha 3,5 milímetros, agulha de crochê, uma argolinha, eu vou usar essa argolinha aqui, mas vocês podem usar a argolinha que vocês tiverem, pode ser menor, pode ser maior, fica a critério de vocês, isso aqui a gente encontra nos amarinhos. Uma tesoura para corte e uma fita métrica. Daremos início pegando aqui o nosso anelzinho, né, a nossa argolinha, eu vou dar um nó, dois noizinhos na verdade, bem apertadinho, porque como esse fio é grosso, eu sinto mais segurança fazer o início assim. Vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês, às vezes, já estão acostumados. Aí eu pego o fio, ó, lá por trás e vou aqui, travo quase por cima desse nózinho aqui mesmo, ó. Aí ele já fica coberto. Aqui eu não conto como ponto não. Aí vou de novo, ó, com a agulha lá atrás, puxo o fio, vou trabalhando por cima desse fio aqui e vou fazer mais um ponto baixo. Aí, a partir do momento que eu começo a formar essa correntinha aqui, esse formatinho de correntinha, eu já conto como um. Aí vou fazer oito vezes. Uma, aí vou lá atrás, puxo o fio e vou novamente faço outro ponto baixo. Ó, já tenho duas, tá vendo? Aí depois elas vão ficar certinhas, ó, já tenho duas. Vou fazer até completar oito e trabalhando aqui por cima. Fiz aqui, eu tenho oito. Dois, quatro, seis, oito. Oito correntinhas assim. Olha, a pontinha continua aqui, depois a gente arremata essa pontinha no final, colocando ela novamente pra dentro. Deixa ela ali, não tem problema. Agora, eu viro, ó, vou virar. Virei, né? Vou aqui na primeira covinha, nós temos essas covinhas. Temos oito covinhas, porque temos oito pontos aqui. Aí eu vou aqui, ó, na primeira covinha, introduzo a agulha aqui na primeira covinha, puxo o fio, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e vou fazer aqui mais duas correntinhas. Dou uma laçada na agulha, vou na próxima covinha, ó, na próxima. E faço um ponto alto. Vou no próximo e faço outro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada covinha dessa. No final, teremos oito. Cheguei aqui ao final com oito pontos altos. Aqui, conforme a gente vai trabalhando, ele vai largando um bocadinho, a gente vai estreitando ele aqui, tá? Que aqui tem que ficar sempre assim, bem juntinho. Vou virar novamente. Vou aqui no primeiro ponto alto, ó, no primeiro aqui, ó, no primeiro buraquinho, na primeira covinha, tá? Bem fácil de achar. Faço aqui um ponto baixo. E faço mais duas correntinhas. Nós vamos começar sempre assim, que fica tão bonitinho, né? E vamos fazer agora um ponto alto novamente para cada ponto alto de base. Vamos ter, ao final, oito pontos altos, ó. Um pra cada ponto de base. Tem sempre esse buraquinho aqui, a gente pode se guiar por ele. Cheguei aqui, ó, no final, eu tenho sete pontos altos. O último é sempre aqui na correntinha. A gente introduz a agulha assim, ó, bem no meio da última correntinha. E fazemos aqui o oitavo. Fiz o oitavo, viro, aí introduzo a agulha, ó, sobre o primeiro ponto, que é sempre no primeiro buraquinho. Puxo, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Fiquei aqui com o meu pontinho alto. Agora, eu faço mais uma correntinha, que é uma correntinha de separação. Aí, vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, mas sempre com uma correntinha de separação. Uma correntinha, um ponto alto. Não vamos pular nenhum ponto de base. No final, vamos ter oito pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui, tenho sete pontos altos. Fiz a correntinha de separação, dou a laçadinha na agulha e vou aqui, ó. No segundo, na segunda correntinha, introduzo a agulha, correntinha aqui do nosso pontinho alto. E faço o último ponto alto. Tem que ter oito. Viro, vou novamente aqui, sobre o primeiro ponto alto, puxo o fio, faço um ponto baixo e mais duas correntinhas. Esse é o tamanho do meu ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas mais, porque é a correntinha de separação. Aqui, nessa carreira de baixo, eu fiz uma. Agora, eu tô fazendo duas. E vou trabalhar, novamente, oito pontos altos. Um sobre cada ponto de base e separado por duas correntinhas agora. Tá? Aqui, ó. Eu já tenho três, que a gente conta com o primeirinho. E vou completar oito lá na última, no último pontinho, que é o pontinho da correntinha. Vamos lá. Cheguei aqui ao final, tenho sete, dois, quatro, seis, sete pontos altos. Fiz as duas correntinhas de separação. E na hora de pegar aqui, a gente não pode esquecer de deixar a correntinha de baixo de separação. Vamos lá, no segundo, na segunda correntinha de baixo pra cima, que nós fizemos um ponto baixo e duas correntinhas, né? Aí, vamos fazer o nosso ponto alto. E fica assim, ó. Então, agora, nós vamos virar. Virei, vou lá em cima do meu ponto alto de base, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo, vou fazer duas correntinhas. Aqui, eu fiz um ponto alto. Agora, aqui no espacinho, eu vou fazer mais um e mais um. Lá no próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto só. No outro, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. No próximo, eu faço um só. No próximo, eu faço novamente três. Dois, e três. No próximo, eu faço um. E no último, eu vou fazer um, dois, e o terceiro em cima da segunda correntinha aqui na beiradinha. Que é pra ele ficar presinho, igual ao primeiro aqui. Então, vamos ver, ó. Nós aqui vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos, tá bom? Então, fizemos três no primeiro buraquinho, contando com um aqui da beiradinha, né, da correntinha. Então, fizemos três, no próximo buraquinho fizemos um, fizemos três, no próximo buraquinho fizemos um, fizemos três, no próximo um. E fizemos três, que é dois aqui dentro e um segurando aqui no pontinho alto da beira. Que é pra os pontos altos da base, né, daqui da pontinha, da outra pontinha, ficar fixo. Agora, vamos dar continuidade. Vamos virar. Toda vez que a gente vira, a gente vai no primeiro pontinho alto de base, puxamos o fio, fazemos um ponto baixo, mais duas correntinhas. Assim é o nosso ponto alto de início. E vamos trabalhar mais um no próximo ponto alto de base, e mais um no próximo ponto alto de base. Então, fiz três pontos altos normais, dou laçada na agulha, no quarto, aí a gente já fez isso. Fiz em cima de três aqui no quarto, ó. Eu vou passar a agulha por trás, ó, vou lá por trás, e vou fazer um ponto alto relevo. Vou dar continuidade aqui, vou fazer mais um ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Fiz três novamente. Dou a laçada na agulha aqui no quarto, tá? Porque aí eu contei, ó, três no quarto, passo a agulha por trás, puxo o fio e faço outro ponto alto relevo. Vou no próximo, faço novamente. Um, dois, e três. Aí, ó, ocupei três no quarto, dou a laçada na agulha, vou aqui por trás, e faço um ponto alto relevo. Olha, agora os três últimos, eu faço um ponto alto, um ponto alto, e um ponto alto lá na segunda correntinha. A gente introduz a agulha, puxa, e faz o ponto alto. Então, ficou o início e o fim igual, e três pontos relevos aqui no meio. Viro, viro, vou aqui no primeiro, faço o mesmo processo. Um ponto baixo e duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, sem fazer relevo, tá bom? Direto, ó, pegando em cada um. É tão fácil, gente, olha. Aqui já fica esses buraquinhos, né? Já orienta a gente. Quando chegar lá na ponta, eu sei que eu tenho que ter quinze pontos altos. Cheguei aqui na ponta, com quinze pontos altos, o último é sempre em cima do pontinho alto da beiradinha, da carreira anterior. Viro, vou de novo aqui no primeiro ponto alto, puxo o fio e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo sempre representa a nossa primeira correntinha. E faço mais duas, que aí dá o tamanho certinho do nosso ponto alto. E é bom a gente fazer isso, que aí o ponto fica bem justinho aqui, fica bonito, né, gente? Agora, vamos trabalhar uma, um ponto alto, dois e três. No quarto, a gente, a gente sempre seguia por aqui, ó, um, dois, três. No quarto, a gente faz novamente, pega ele por trás e faz o pontinho relevo. Vou novamente, ó, no seguinte. Um, dois e três. Fiz três, no quarto, vou fazer o ponto relevo. Então, dou uma laçada na agulha, ó, trabalhei em cima de três. Aqui é o quarto, ó, pra não se perder, né? Aí, a gente faz o ponto relevo. Essa carreira é exatamente igual a essa, anterior. Vai ser sempre assim, uma carreira de pontos normais, sem relevo, com quinze pontos altos. E uma carreira com esses três pontos relevos, que a gente faz sempre de quatro em quatro. Fiz aqui o ponto relevo, torno a fazer novamente os três pontos altos. Fiz os três pontos altos, dou laçada na agulha, venho aqui, ó, ó. Tá vendo, ó, fiz um, dois, três. Vou aqui, ó. A gente tem que sempre contar, se orientar direitinho, pra não pular ponto. E vou aqui nos últimos três, e faço meus três pontos altos pra terminar. Dois, três, que é sempre aqui na correntinha. Aí, fica assim, olha como fica bonito. Se vocês quiserem contar pra ver se tá certinho, só faz, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze, quinze. Conta com ponto relevo também. Sempre vai ter quinze na carreira, sempre. Viro, acabei, virei. Vou aqui no primeiro espacinho, que é em cima desse pontinho alto, faço meu ponto baixo, mais duas correntinhas. Sempre assim. Dou laçada na agulha, agora vou trabalhar um ponto alto normal sobre cada ponto alto de base. Então, quando chegar lá na ponta, eu vou ter quinze. Quando chegar lá, vou virar. Virando, eu vou novamente fazer os três, o ponto relevo, três, um ponto relevo, três, um ponto relevo e três. Na outra carreira, tudo ponto alto normal sem relevo. E assim, nós vamos fazer por trinta e três carreiras. Começamos a contar a partir dessa daqui, que fizemos todas em pontos altos. Então, vamos contar aqui, eu já tenho uma, duas, três, quatro. Tô começando a quinta e até completar trinta e três carreiras. Bem, pessoal, terminei aqui. A minha largura aqui é dez centímetros. Ainda vamos fazer um acabamento aqui. E fiquei com quarenta centímetros aqui, da primeira carreira fechadinha até a última. Fiquei com quarenta centímetros. Agora, esse lado aqui é o lado esquerdo e o lado direito é o lado aqui do relevo. Olha como fica lindo. Né? Ó, simples e muito bonitinho, né? Eu adorei. Então, agora nós vamos fazer assim, eu terminei aqui as trinta e três carreiras, né? Então, eu vou fazer uma correntinha de arremate e vou cortar esse fio. Eu poderia começar daqui, mas como eu quero fazer uma volta inteira, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui e vou começar aqui, ó, pelo lado direito e vou começar aqui em cima. Ó, eu não vou dar nó e vou deixar o fiozinho assim. Vou aqui, ó, na primeira carreirinha de pontos altos, ó, nessa primeira carreirinha aqui. Vou introduzir a agulha nessas voltinhas aqui, ó, do ponto. Não vou aqui dentro, não. Vou aqui na voltinha do ponto, ó. Vou puxar aqui, vou deixar essa pontinha solta aqui pra mim trabalhar por cima dela. Vou fazer aqui, ó, uma corrente, como se fosse um ponto baixo. E vou de novo no outro ladinho, ó. Tô no mesmo ponto alto. E vou fazer outro ponto baixo. Fiz aqui um pontinho baixo. Agora, eu vou no outro ponto alto. Já fiz aqui no primeiro, vou aqui no segundo. Ó, vou pegar uma alcinha dele, que fica às vezes um pouquinho apertadinha, a gente coloca a agulha aqui na alcinha dele e faz um ponto baixo. Tô escondendo o fio, ó. Vou na outra alcinha dele aqui, ó, um fiozinho dele e fiz outro ponto baixo, ó. Faço outro, ó. Tá ficando assim. Eu acho mais bonitinho do que a gente introduzir a agulha aqui, tá? Embora lá nos outros a gente vai introduzir. Mas aqui em cima. Aí, vou de novo no próximo. Faço um. Pego a outra alcinha, faço dois. Sempre dois pontos baixos no mesmo ponto alto. Aqui no último, olha, eu vou aqui na primeira alcinha aqui do ponto. Na primeira alcinha que eu enxergar, eu já introduzo. E aqui, ó, vou na segunda alcinha dele e já coloco também mais um ponto. Então, eu fiz dois pontos baixos para cada ponto alto. Agora, eu tô aqui e vou começar os pontos fechados. Daqui mesmo, eu vou dar uma laçada na agulha. Vou aqui na primeira carreirinha. Vou fazer, ó, um ponto alto. Agora, eu já vou introduzir dentro. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, eu já tô introduzindo a agulha dentro, tá? Agora, eu tô laçada na agulha no próximo ponto alto, ó. Que é a próxima carreira. Vou fazer, novamente, quatro pontos altos. Um, dois. Três. E quatro. No próximo ponto alto, que é a próxima carreira, eu fecho com ponto baixo. No próximo, eu faço, repito, novamente, quatro pontos altos. Então, nós vamos fazer assim. Deixa eu colocar assim, pra vocês enxergarem um pouquinho melhor. Numa carreira, eu comecei com os quatro pontos altos. Na outra, eu faço ponto baixo. Na próxima, quatro pontos altos. Na outra, ponto baixo. E assim, sucessivamente. Até chegar aqui nessa pontinha onde nós terminamos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Tá bom? E sempre, nós vamos começar o trabalho pelo lado direito. Que é o lado onde tem os pontinhos relevos. Terminei aqui, cheguei ao finalzinho. Agora, tô nesse pontinho alto aqui, que é a última carreira de ponto alto. Vou aqui pegando só no ladinho do ponto, faço um ponto baixo. E no outro, na outra alcinha aqui, ó, que eu localizei, faço outro ponto baixo. Dois pontos baixos para um ponto alto. Faço uma correntinha. Agora, vou aqui, ó, nesse ponto baixo onde a gente terminou, nesse ponto alto onde a gente terminou, na cabecinha dele, faço um ponto baixo. E vou fazer, já escondendo esse fio do final, vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Até chegar aqui nessa pontinha. Quando chegar aqui nessa pontinha, eu vou fazer. Vou fazer o último pontinho baixo no último pontinho alto aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, vou fazer dois pontinhos baixos aqui, igual eu fiz desse lado. E vou voltar fazendo esse mesmo trabalho aqui, do lado de cá. A única coisa que vocês vão ter que prestar atenção é se tá na mesma carreira aqui, ó. Direitinho, que é pra ficar tudo casadinho e bonitinho, tá bom? Então, aqui vocês já sabem. Vamos fazer os pontinhos baixos, eu vou fazer. E já volto com vocês só pra gente dar essa viradinha aqui. Fiz o último ponto baixo no último ponto aqui de base, no último ponto alto. Faço uma correntinha. Agora, eu tô aqui no ponto alto, pego uma alcinha aqui do lado do ponto alto, faço um ponto baixo. Pego outra aqui, também faço um ponto baixo. Agora, daqui mesmo, eu vou e faço, ó. Um ponto baixo, a gente tem que fazer igualzinho lá do outro lado, tá gente? Um ponto baixo, porque é o acabamento desse lequinho que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui tem um ponto baixo e depois na próxima o lequinho. Aí, nós vamos fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Fizemos os quatro pontos altos, no próximo ponto alto, que é a próxima carreira, a gente faz um ponto baixo. Então, aqui, a gente já vai, já laça e vai pro próximo e faz, novamente, o leque, que é os quatro pontos altos. Aí, eu quero só mostrar pra vocês assim, ó. Fizemos igualzinho o lequinho, ó. Tá na mesma carreira, tá vendo? Tá nessa carreirinha aqui, ó. Tá, porque ele nós prendemos nessa e é isso que a gente vai prestar atenção, pra ficar tudo na mesma direção, bonitinho. Vamos fazer assim, até chegarmos novamente aqui nessa pontinha, porque esse lado de cá nós vamos acompanhar a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Tá bom? Pra terminar tudo igualzinho, ficar os dois lados iguais. Terminei aqui, os dois ladinhos iguais, exatamente iguais, olha, ficou muito lindo, gente, ó, muito bonitinho, muito mesmo. Então, agora, nós vamos fazer o arremate assim, eu não vou fazer aquela correntinha de arremate. Eu vou deixar um pedaço do fio aqui, assim, de uns 30 centímetros, mais ou menos, que nós vamos fazer a dobrinha aqui e costurar, porque aqui é o vãozinho onde a gente coloca o rolo de papel higiênico. Nós vamos costurar aqui, então, eu vou deixar assim, essa quantidade, vou cortar, cortei, ó, vou puxar agora assim, ó, puxei o fio e vou colocar na agulha de tapeceiro pra gente costurar aqui juntos. E depois, esse fiozinho que tá aqui, nós também vamos colocar ele aqui pelo lado de trás, deixando sempre esses, essas voltinhas aqui bem juntinhas. Vamos trazer ele aqui pra trás, que é pra gente fazer o arremate dele também. Coloquei na agulha de tapeceiro, aí aqui, ó, como a gente não fez nenhuma correntinha pra arrematar, eu vou voltar aqui assim, ó, aqui é a parte de trás, ó, vocês estão vendo? Não tem a nervurinha do ponto relevo. Vou voltar aqui por dentro, ó, pra dar uma puxadinha nele, que é pra ele ficar bem arrematadinho, ó. Puxar, ó, aí ele fica assim, ó, bem arrematadinho. Agora, esse fio aqui, eu tenho que fazer ele chegar até essa pontinha aqui, que é onde a gente vai prender a outra pontinha que nós terminamos. Eu vou prender bem aqui, aonde começou o ponto fechado, ó, vou deixar esses pontinhos abertos de fora. E vou costurar aqui. Então, a gente vai passando aqui por dentro, ó, sem que apareça, né? Não vai aparecer porque é a mesma cor. Mas, a gente tem que ir passando aqui com jeitinho, com calma, até chegar aqui, ó, nessa beiradinha que a gente vai começar daqui pra cá. Cheguei aqui, ó, com o fio bem aqui na pontinha do leque, porque a carreira que eu vou fechar é essa com essa. A gente centraliza aqui bem bonitinho, ó, que é pra ficar bem certinho. E, se vocês quiserem, podem colocar aqui também uma, dois alfinetinhos, né? Que é pra segurar aqui, pra não sair do lugar. Porque a costura, eu vou começar aqui a fazer com vocês, é bem simples, ó. Meu fio tá lá do outro lado. Vou pegar aqui as duas alcinhas bem aqui da pontinha e vou prender, ó. Prendi, já tá preso. Agora, eu vou, novamente, pego essas duas alcinhas aqui do ponto baixo e vou pegar duas alcinhas aqui de trás, ó, desse pontinho aqui. Ó, é só isso, gente, ó. Pego essas duas alcinhas e pego uma alcinha na mesma direção ou duas lá de trás, ó. Aí, a gente vai costurando assim e vamos costurando até do outro lado, ó. Terminei aqui a costura, ó. Nem aparece, né, gente? Que é o mesmo fio na frente, muito menos. E agora, a gente vai voltar aqui com esse fiozinho por dentro. Colocando entre os pontos até cortar. Tem que tá bem presinha aqui, tá, gente? Dá um nozinho, aquele nozinho que eu falo que é o nozinho de costureira, ó. Faz assim, ó. Pra não abrir, né? Pra gente que é com o trabalho bem arrematadinho. E vamos levar o fio aqui por dentro e cortar. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. O meu aqui tá bem curtinho. Aí, como é que eu faço quando ele tá bem curtinho? Eu coloco o fundinho da agulha ao contrário. Aí, passo aqui, ó. Pra eu poder colocar aqui, ó. Passo, enfio agora o fio aqui no buraquinho. E puxo a agulha. Puxando a agulha, o fio já volta aqui pra dentro. Tá bom? Vamos fazer esse arremate. Que é pra gente fazer o acabamento agora da decoração, né? Então, olha, gente, vamos esconder esse fiozinho aqui pra ficar com visual bonito. Olha só como fica lindo, não é? Simples e bonito e muito rápido e fácil de fazer, né? Vamos fazer a nossa decoração. Bem, pessoal, os arrematezinhos todo pronto, né? E ficamos aqui com o nosso porta-papel higiênico. Aqui é só um, mas depois eu vou explicar pra vocês como a gente pode fazer pra colocar mais de um, tá bom? Então, tá aqui. Agora, vamos fazer a decoração. Aqui no canal, eu tenho essa florzinha aqui. Eu tenho um vídeo dessa florzinha. Eu acho ela muito delicada, simples de fazer e mas muito bonitinha. Aí, eu fiz branquinha. Então, eu vou colocar ela assim. Eu acho melhor colocar com essas duas pontinhas pra cima e um biquinho aqui pra baixo. A gente vai escolhendo assim. Eu fiz ela com dois fios de ânimo, tá? Porque eu não tinha um fio branco com essa grossura, com a mesma espessura do fio que eu usei aqui. Então, eu vou colocar assim. Eu tenho uma carreira aqui, duas, né? E vou colocar bem abaixo dessas duas. Porque ele tem que ficar visível quando a gente colocar o papel higiênico. E tem aqui no canal também o vídeo dessa folhinha aqui também. Igualmente, a flor é um vídeo que ensina a fazer muito facilmente essa folhinha aqui. Muito simples. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou cortar aí no pedacinho aqui. Eu já deixei de propósito que é pra ver aonde que eu iria colocar. Eu vou colar assim, ó. Eu vou arrumar um jeitinho e vou colocar um do lado do outro. Eu vou usar cola. Vou usar essa cola aqui que eu tenho, da Círculo, pra eu colar. Mas, depois, eu gosto de dar uns pontinhos com a agulha, porque eu acho que fica mais firme ainda. Pra quando a gente lavar, não soltar, não correr risco de soltar. Vou fazer a colagem e já volto aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, eu colei. Coloquei um pinguinho de cola em cada pétalazinha e um pinguinho também aqui nas folhinhas. Olha só como ficou lindo. Ficou muito bonito, né? Vocês acharam? Eu coloco bem assim pra cima, porque o papel gênico vai fazer uma voltinha aqui, aí vai ficar bem visível. Ainda não tá bem seca a cola, não. Mas, eu vou colocar aqui, ó, o rolo do papel. Pra vocês verem como é que fica. Olha. Olha, fica bem aqui, tá até um pouquinho mais pra lá. Sim, né? É um suporte de papel higiênico que as pessoas geralmente usam no banheiro, né? Como uma reserva. Olha que lindo. E assim, pra vocês, eu já dei as medidas. Então, pra vocês fazerem pra dois rolos de papel, vocês fazem o dobro da medida que eu dei daqui até lá, onde a gente costura. E quando chegar no meio, pra dividir um rolo de papel do outro, é só dar uns pontinhos ou então fazer um cordãozinho de crochê, de correntinha, passar de trás pra frente e dar um lacinho na frente, que aí vai dividir o rolo de baixo com o rolo de cima. Gente, ó, eu fiz esse aqui, né? Com esse anelzinho aqui. E fiz... Esse outro aqui, com esse outro tipo de anel, tá vendo? Eu fiz assim pra vocês verem que a gente pode fazer com vários tipos. Tem aquelas argolinhas de cortina, tem várias argolinhas. Pode ser menor, pode ser maior, que tudo fica lindo. Olha. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, que foi feito com muito amor e carinho, que vocês façam bastante. Faça aí pro Dia das Mães, pra vocês venderem, faça pra enfeitar a casa de vocês, pra dar de presente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus